Sim, meus amigos, Quick aqui e 2021 chegou e a gente caiu na tentação de jogar esse bendito desse jogo chamado Among Us. Então vamos ver qual é que é. Eu joguei no celular, eu achei bem interessante, eu não tinha jogado ainda, eu vi que muita gente joga isso aqui. Então a Xbox Game Pass colocou ele lá free. Então vamos dar uma jogadinha no gameplay aqui, vamos ver como é que vai ficar nossa maledita paleta de gameplay. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, meu chapa. Dois mil anos depois. Aê! Eu sou impostor? Não, não. Beleza, vamos lá. O mago já foi. Vamos ver quem aqui, quem será que é. Esse pareceu um raio. E aí? Só eu não, só eu não, só eu não. Só eu não, só eu não. Um impostor permanece. Vamos lá, vamos fazer nossas funções. Mas já? Eu nem fiz nada. Caramba, morreu a Isabel morreu aqui que o mago tá. Vamos lá. Foi o Naruto que apertou. Então, vamos lá. Eu vou votar na VINIC. Eu vou votar na VINIC. Ai, VINIC, volta aí. Que demora é essa? Não, bota no amarelo, bota no amarelo O espaço Naruto não é o impostor Eita! O nome aqui Naruto foi quicado pra fora Eita! Ah, o Finnick saiu fora Bom, é bom que eles, pelo menos eles são os vacilão da cama Eu não posso fazer aqui Mas já? Bom, eu não fui, porque eu sei que eu não sou mesmo Não tem como eu não saber que não sou eu, né? Mas... Eita! 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 Tá, vamos voltar lá Vamos ver o que a cara faz... Amarelo? Demorou Então vai o amarelo, então Amarelo Amarelo votado Foi o amarelo Amarelo, Nijan Oh, todo mundo votou no amarelo Amarelo Olha o nick do cara Ah, era ele Ganhamos Primeira jogada Primeira vitória